A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A minha riqueza Desde o meu socorro Quanto mal tem que atingir Tu és Deus em tudo Eu sou pra mim Te amamos, te louvamos, Senhor, pelo que Tu és Tu és Deus em tudo Tu és Deus em tudo És Tu Tu és Deus em tudo Pra mim Tu és Deus em tudo Tu és Deus em tudo Seu Deus em tudo A noite é Jesus em tudo Pra mim O Deus em tudo A noite é Jesus em tudo Tu és Deus em tudo És Deus em tudo Pra mim Eu sou de Deus em tudo Pra mim É escuto Pra nós Amém